Os escoceses vão às urnas esta quinta-feira para eleger um novo parlamento, mas em jogo está o futuro do país, do Reino Unido e das relações com a União Europeia. A primeira-ministra Nicola Sturgeon prometeu realizar um novo referendo sobre a independência escocesa até 2023, ou se a pandemia o permitir, e caso o Partido Nacional Escocês consiga conquistar a maioria. Um ato irresponsável para Boris Johnson. Penso que a maioria das pessoas na Escócia e a grande parte das pessoas do Reino Unido sentem que este não é o momento certo, porque estamos a sair de uma pandemia juntos. Este não é o momento de ter um segundo referendo imprudente e irresponsável. As sondagens são favoráveis aos nacionalistas, mas falta saber se conseguirão a maioria absoluta. Para o líder do Partido Trabalhista Escocês, o país precisa de políticos que queiram unificar o Reino Unido e não dividi-lo. Em 2014, 55% dos escoceses disseram não à independência. Uma sondagem recente indicou que 49% diria não num referendo imediato. O meu coração diz que sim, que seria fantástico, mas a minha mente leva-me a pensar no lado econômico das coisas e na gestão de um território tão pequeno, quando adoro a ideia de trabalhar em conjunto. O Brexit foi muito mau para mim. Detesto ter saído da União Europeia. Além da Escócia, esta quinta-feira realizam-se ainda eleições para a Assembleia Regional Autónoma do país de Gales e eleições locais em Inglaterra.